Fala, galera! Tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e sejam muito bem-vindos no Vanavan. Hoje vocês vão comigo fazer compras lá no supermercado. Estou aqui com o Ivo. E aí, pessoal, tudo bem? E nós vamos agora lá no supermercado fazer as compras, vocês vão com a gente, mas antes já garante aquele like maneiro. Deixa o maneirão. E se tu é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, já se inscreva neste canal e vem fazer parte dessa família que cresce cada dia mais e nós somos muito grátis a vocês. Com certeza. Bom, gente, agora a gente não vai enrolar, a gente vai lá. Meu Deus do céu, não acredito que a gente vai fazer compras nesse frio. A gente vai bater o queixo. Tá de renguear cusco. Mas vamos lá, não tem enrolação, não. A gente tá precisando comprar e a gente vai. Entrei aqui na Daiso só pra olhar, aquela coisa só pra olhar antes de ir no supermercado, né? E imagina se eu não tô levando coisa, né? Meu Deus. Não, nem tô, né, amor? Nem tá, não. Só pra ver. Olha aqui o que que virou só pra ver. É, ela colocou no... Uhum. Ficou assim aqui só pra ver, né? Claro, só pra ver. Só pra ficar andando e apreciando. Pra ver e pra levar pro caixa. Pro caixa ver, gente. Ai, meu Deus. Ai, que tem tanta coisa interessante aqui, poxa. Ai, daqui a pouco a gente já vai lá pro supermercado, né, amor? Precisa ir, né? Gente, tá um frio que só pela Deusa. Olha como que eu tô. Vocês não têm noção. Eu tô com meia calça aqui por baixo. Três luzos. Aqui tem a mantinha, né, cachecol. E eu vim aqui na C&A provar. Vamos ver se eu vou levar alguma coisa aqui desse provador da C&A. Peguei um monte de coisa, né? Mas depois eu mostro pra vocês, se caso eu vou levar alguma coisa. Olha o quilo de roupa. Que eu tive que tirar pra poder provar aqui as roupas. Essa meia calça é aquela que eu comprei na Shopee. E ela é super grossa. Olha isso. Eu fui até no Ártico Neve com ela. Ela é super grossa. Eu tô usando embaixo da minha calça. Ai, eu tô aqui provando as roupinhas, né? Tem uma aqui que eu já gostei. Outra que eu já descartei. Tem várias roupas aí. Daqui a pouco eu vou lá pro supermercado. Que nem era pra eu estar aqui na C&A. Ai, gente. Comprei coisa na C&A. Comprei nada isso também. Né, amor? Agora a gente vai lá pro... Coisa, lá pro supermercado, né? Comprar coisa que é pra comer, né? Agora, né? Agora sim, supermercado. Agora vai comer. Passamos aqui na Cobase para garantir a comida das filhotas, né? E agora a gente vai pro mercado de verdade. Porque aqui na Cobase é mais barato, né? A comida delas. Já chegamos aqui no supermercado, como vocês estão vendo, né? Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Caindo. As coisinhas que eu já peguei. Aqui tem outro carrinho cheio. Só com outras coisas, né? A gente tá começando a compra agora. Pegar o pãozinho aqui. Olha, R$11,50. Gente, R$14,00 esse troço aqui. R$11,50. Tudo caro. Sem ouro. Olha que bonito esse bolo. Gente, muito bonito, né? Só que olha o preço. Eu não achei bonito o preço. Não é, o preço não é muito bonito. Tá parecido com esse. Sei lá, não sei. É só porque é nessa forma aí. Nossa, mas parece bem fofinho. Será que é diferente mesmo? Ah, fica com vontade, mas não vou levar não. Fala que é da casa da avó, né? É o preço, pelo amor de Deus. Vou pegar aqui, olha gente. Ana Maria. Eu amo. Esse aqui é o meu favorito da Ana Maria. Não é uma besteirinha. Esse aqui é chocolate com baunilha. É o melhor. Vou pegar mais um, vai. Tá. Não tá muito barato não, ó. Não? Não, já foi mais barato. Não tá barato. Nossa, amor, eu quero levar esse daqui. Ana Maria é napolitano. Nossa, eu também quero. Quer? Vou pegar pra gente experimentar. Ai, tranqueiras. Tava na lista? Não tava. Oh, meu Deus. Ah, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, esse aqui é muito gostosinho também. Muito bom. Mas não, chega, né? Chega de tranqueira. Vou aproveitar aqui pra pegar umas coisas de hortifruti. Pegar esses pimentões aqui. A gente vai pegar aqui uma abobrinha também, né, amor? Já tá na mão, inclusive. Já pegou? Ah, aqui, ó. Beleza. Pegar algumas coisas de berinjela também, né, amor? Vamos pegar. Hum, essa aqui tá feia, hein? É, mas tem... É uma mais bonita. Tem uma rajada ali do outro lado. Vamos lá pegar? Que é rajada? É. Eu acho que é melhor, né? Essa daqui tá muito zoadinha. Tá zoada. Vou pegar um alho mais roxinho, né, meu amor? Tipo assim. Hum. Sim. E essa daqui tá roxinha, mas tá cariado. Tá feio, ó. Tem que tá bem roxinha, mas tem que tá... Ou seja, ele é pequeno. E esse aqui? Hum. Tá bom aqui, ó. Parece que esse aqui tá bom. É só a casca que tá aqui. Ah, mas eu vou pegar esse aqui. Ó, tá bom o preço do alho. É, parece que tá muito bom. Tá bom, tá bom. Gostei do preço. Tá bom. Tá um preço bem bom. Dá até pra pegar mais, viu? Porque... Por isso que eu não vejo há muito tempo. É, esse preço aí tá muito bom. Em R$95,00? Você quer pegar mais um? É bom pegar. É a mesma cabeça, Tião. Esse aqui tá bom, amor. Vamos levar essa. Pronto. Aqui tem essa máquina de fazer suco de laranja. Essa é bem normalzinha, né? Mas tem essa daqui. Que eu achei muito legal. Diferente. Coloca o abacaxi aqui e corta o abacaxi. Olha só, ele fica assim. Cortadinho. Alguém fez aqui e abandonou. Ou eles fizeram, tipo, uma amostra, né? Talvez. Acho que deixaram uma amostra pra mostrar como que fica cortado aqui o abacaxi. Muito legal. Pega o abacaxi aqui e faz isso, ó. Ah, achei muito legal isso daí. Mas será que ele fica só isso aqui? Eu acho que fica só isso aí. Porque aí não é muito, não. É pouquinho, né? Pô, você escolheu um abacaxi inteiro pra sair só isso aqui. É pouco, né? Mas o abacaxi que faz jogar fora a máquina? Pois é. Desperdiça? Que dó, né? Mas é interessante. É interessante, sim. Eu acho que deve sair mais, né? Possível. Ah, não sei. Mas o que eu achei interessante, eu achei essa máquina aqui. Muito bacana, né? Pegamos aqui limão, que tá caro pra caramba, né? Nossa, a gente pegou só dois. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou mostrar direitinho pra vocês toda a compra, tá? Não é porque eu não tô mostrando tudo aqui, que eu não vou mostrar. Eu mostro tudo, vou mostrar os preços. Tudo certinho, gente. Sempre faço assim. Vamos ver o que mais tem pra quê? Olha, Neston, amor. Olha, tem Neston. A gente podia levar um desse, né? Quantos ganhamos aqui? 210. Ah, mas é melhor do que pagar esse preço aí de 18 reais. Pelo amor de Deus, a gente vai comer um pouco? Vamos levar esse, amor. Vamos levar, bora. Vamos levar esse. Melhor. Vamos aproveitar e pegar aqui queijo falho, porque tá de promoção no aplicativo do supermercado. Então vai sair mais barato ainda do que tá aqui. E o da Quattah, eu acho maravilhoso, gente. Pra mim, um dos melhores, sério. Esses aqui, tipo, esse Ipanema nunca provei, por exemplo. Mas tem um que é horroroso, que não é daqui, que é do Carrefour. Gente, da marca Carrefour. É o pior, as coisas da marca Carrefour são boas, mas o queijo coalho é horrível, né, amor? Será? Aquele lá tava horrível. Derreteu. Então, mas se eles trocaram de fornecedor, já pode ter mudado. É, eu não sei, mas a gente usou alguns meses atrás, era horrível. Bom, eu prefiro o da Quattah. Todo mundo da Quattah. Ai, vou pegar esse pãozinho de alho, gente. Olha isso. É recheado com catupiry. Ah, mas esse aqui é pão de alho, amor? Ou é só recheio de catupiry? Eu não sei, hein? Porque não tá escrito pão de alho. Esse aqui é pão de alho, ó. Ah, é verdade. É pão recheado com catupiry. Ah, vamos pegar esse com queijo. Esse aí é só com catupiry. Eu quero pão de alho. E aquele outro que tu te interessou, amor? Tu vai pegar? Calabresinho. Esse aqui? Tu vai querer? Não, não precisa, não. Não? É de alho, pô. É, na verdade, não é de alho, né? Isso aqui é calabresinho com queijo. Isso não é pão de alho, meu amor. Ah, eu gosto desse aqui também, ó. Esse aqui. Nossa, esse aqui é muito gostoso. Nosso churras, último churras, né? A gente assou esse daqui. É verdade, ele é bom. Ai, é uma delícia. Esse aqui é muito gostoso, sério. Vou pegar aqui. Ó, vou pegar o hambúrguer do futuro. Tá com preço bom. É, tá com a de promoção, ó. Tá bom. Vou pegar esse aqui. Vamos pegar o que é legal. E a linguiça? Vou pegar a linguiça. Vou pegar a linguiça e a almoóndega. Onde que tá a almoóndega, amor? A almoóndega do futuro? Tudo que parece que não tem. É, a almoóndega tá barata, ela também. Cadê? Aproveita pra pegar. Cadê ela? Cadê a almoóndega? Eu só não tô vendo. Ai, meu Deus. Não creio que não tem. Aqui a carne moída. Já pegaram. Ah, sim, já pegaram todas. Putz, a almoóndega é muito boa. Não creio. Aqui é o almoóndega. Tô claro. Olha só, escondida. Tá escondida. Olha só. Nossa, essa aqui parece que tá faltando uma. Não, a gente tem impressão, mas isso tudo bem. Aproveita pra levar, que tá barato. Ah não, a gente vai aproveitar esse daqui também. Olha isso, gente. R$9,99, segunda de R$3,99. A gente já vai levar. Quatro caixas aí. Quatro caixas. Quatro caixas. Certeza. Eita. Pera aí, ó. Eita, olha a mãozinha. A mãozona. A mãozinha vira mãozona aí. A mãozinha vira mãozão. Olha só. Vou pegar uma caixinha desse, só pra não ficar sem. Mas depois a gente vai lá na tacada um e compra mais, né amor? Tá bom, tão barato. Ah, no preço é melhor, né? Pô, lá tem um preço muito melhor. Ah, muito melhor, viu? Caramba. E esse light aqui é o mesmo preço? O light tá o mesmo preço, amor? O light tá o mesmo preço. Ah, vou pegar o light, então troca. Vamos trocar, então. Pega o light. Você vai pra lá e sempre vem pra cá. Quatro caixas. É 120 gramas. Ah, tá valendo, ó. Tá sete ou troca o que tá? Vem mais caro, né? Vamos levar esse daqui só pra comer um pouquinho, né? Só pra provar. Vou pegar aqui o milho em lata, gente. Porque, olha, só tem lata, não tem sachê. Eu gosto do sachê, mas a gente quer usar hoje pra fazer uma receitinha. A gente tá sem milho. Levar lata mesmo dessa vez. Já é que não tá baratinho não, né? Olha isso, gente. R$3,29. Eu não acho barato, não. O sachê é muito mais saudável e muito mais barato. Pois é, o sachê é mais saudável e mais barato, né? Muito melhor. O sabor é o mesmo, gostoso. Olha, gente. A gente tá aqui meio abismado. Porque fazia muito tempo que a gente não vinha em supermercado que não é atacado. A gente sempre tá no açaí, no atacadão, no roldão. E é tudo mais barato nesse supermercado. E agora a gente tá aqui no big e a gente tá assustadíssimo. Olha isso, gente. Só pra vocês terem ideia. Eu paguei um tempinho atrás, um pouquinho a tempo. Acho que foi no atacadão, não foi, amor? Foi no atacadão? Foi no atacadão. A gente pagou uns 13. A gente pagou 12. 12. Então é aqui. R$17,99 o óleo de girassol da soia. Exatamente o mesmo óleo. Da Lisa tá R$16,99. Meu Deus, a gente tá pagando tipo 11, 12 no atacadão e no açaí. Da salada tá R$16,50. Pô, meu. O salada a gente compra direto. A gente paga R$11,00. Meu Deus. Olha a diferença. De 11 pra 17. É muita diferença, gente. Gente, aí vocês perguntam. Ah, então por que vocês foram no big e não foram no atacadão ou no açaí? Simplesmente porque a gente só quer fazer umas comprinhas mínimas. Porque não é compra de mês. Compra do mês a gente já fez. Vou deixar até linkado aqui no card pra vocês. E aí hoje a gente veio comprar algumas coisas que a gente geralmente não encontra no açaí, que não encontra no atacadão. Entendeu? Por isso que a gente veio aqui. Só por isso. E aí a gente veio comprar só essas coisinhas. Umas coisinhas que estão faltando mínimas. E algumas coisas que a gente não encontra nesses formos livrados. Só que, gente, é um prejuízo, sério. Eu tô doida olhando as coisas aqui. Tô apavorada com os preços. De verdade, acostumei a comprar nesses supermercados atacadistas, né? Coisa aqui, olha só. Chandelhi. O que é que é isso aqui? Tá de sabor paçoca. Já comeu chandelhi de paçoca, amor? Nunca comi. É, nunca comi também. E esse aqui? Meio amargo. Meio amargo. Ai, eu adoro esse chandelhi aqui. É muito gostoso. Eu vou pegar esse aqui, olha. Eu abro a geladeira pra pegar esse iogurte. Aí eu já começo a olhar outras coisas. Mas eu vou levar esse daqui. Vou levar. Tu quer um desse, amor? Esse eu vou querer um. É? Ah, então eu vou pegar mais um. Vou querer um. Ah, meu Deus. Eu agora ficou ruim. Vai baixinha. Vai lá pegar, amor. Esse é o que eu vou pegar. Eita, agora também não dá, né? Esse que é difícil. Que é difícil, né? É, gente. Agora pode guardar, gente. O guardar não, né? Colocar no carrinho. Uma patada. Ai, gente, eu tô com uma fome aqui. Meu Deus. Eu tô até, tipo, sei lá. Pão besteira já. Chegar em casa comer. Vou pegar esse queijo cheddar aqui. Tá 15,99. Gostoso. Gente, como tá cara. Só que eu já comi todas as minhas. Isso aqui eu como muito. Essa é tirar queijo de água de argilin. Ai, que raiva desse preço. Eu pago dois e pouco no atacador. Aproveita e já me segue também nas outras redes sociais. Vocês me encontram lá como oficial Vanessa Harrison ou como Vanessa Harrison. Tem vídeos curtinhos que eu mostro pra vocês várias novidades. Vocês vão amar. Também tem fotografias. Então aproveita e já me segue nas outras redes também. Gente, vai aproveitar pra pegar também um sorvetinho aqui de brigadeiro. Tá? Acho que é 6,39. Só que a segunda unidade tá com 60% de desconto. Eu tô com vontade de tomar um sorvetinho. Eu gosto daquele moça brigadeiro, mas não tem, então vai esse mesmo. Como vocês já puderam perceber, já estamos em outro lugar. No outro supermercado, nós vamos tentar comprar agora aqui no Carrefour o que faltou lá no Big, que não tinha. Vamos aproveitar. Sempre tem, né gente? Uma coisinha ou outra que você não encontra. Que não encontra. Tipo, o morango tava muito feio, por exemplo, lá no Big. Feio e tinha só um pouquinho, né? Pois é. Não dava nem pra escolher. Agora vocês vão ver se no Carrefour aqui tá melhor, né? Nossa, o Carrefour aqui parece que tá meio cheio. O Big tava vazio, né amor? Cheguei aqui e vi que tem o de jasmin, que eu gosto. Eu peguei aquele outro, né? No Big. Preço? Igual. Meio caro. Pagava quase de pouco, mas enfim, né? Tá indo aí. Achei o morango, gente. Encontrei o morango. Ainda bem, hein? Caramba. E tá bonito aqui, pelo menos. Tem essas promoções aqui dos fundis. A gente não é bom nada, a gente tá pegando aqui umzinho, né? A gente tá sendo humilde e pegando um baratinho. Não, mas gente, não é só por humildade não. Não, ele é muito bom. Esse daqui, dos que a gente olhou aqui atrás, aqui as informações de ingrediente. Ele é muito bom, é comparado com esse aqui. Muito bem com esse daqui da Presidente. Com esse da Presidente, gente. E olha o preço que era da Presidente e quanto que ele tá, tá valendo, né? Só que esse aqui é muito bom também. Ele tem emmental, depois do segundo ingrediente é gruyé. Igual da Presidente. Ele compete bem. Compete bem. E aqui tem 50 gramas a menos, só. Ah, gente, a gente veio aqui. O Neston aqui tá mais barato. É, 2 gramas barato. Ai, meu Deus do céu, amor. Eu vou chorar. Pois é, por essas coisas que a compra às vezes é mais cara, né? É. Vai um itemzinho, outrozinho ali. R$1 mais caro, R$1 mais caro. Poxa, a vida, a gente devia ter vindo direto aqui no carrasco. Você vai ver se você gasta R$1 mais caro. Mas a gente passa no shopping. E o pior é que é um do lado do outro, gente. Sério. Bom. Vamos nos centrar aqui o que a gente tem que comprar, né? Aqui sim, o abacaxi tá bonito. Lá tava horrível no Big, né amor? Tava esquisitão. Não. Nossa. Aí. Saiu com uma certinha resistência, como a gente não vai... Usar hoje, esses dias. Tá legal. Tá legal. Gente, olha essa novidade aqui. Nunca vi. Kibe do futuro. Que legal. Massa. Ah, o preço tá mais ou menos assim. Ok. Eu não vou levar dessa vez não, mas legal saber que tem, né? Olha aí, gente. Quanta coisa. E meu Deus do céu. A gente acabou de pegar esse cequilha aqui. Amor. Tá aqui. Tranqueira. A gente adora uma bolachinha. Eu gosto muito da casa da Funko. É verdade. Mas esse daí da Seven Boys a gente adora, viu? É muito bom, não é? Nossa, eu amo. Olha uma coisa que a gente ama aí atrás de miojo também. A gente não precisa de mais miojo, hein, amor? É, não é que a gente ama, né? Mas é uma coisa assim que às vezes salva, né? Ah, vamos procurar se tem um sachê aqui, amor? Cadê? Tem ali embaixo, ó. Mas não é da Fiquilha, hein? Ah, mas pode ser esse aí. Esse da Fiquilha de Leto, eu acho que tá com um pouquinho. É, tá um pouquinho, mas a gente leva um pra não ficar sem, né? Falei que a gente não ia levar miojo, mas aí a gente acabou vendo assim, assim, de bacon. Tá super barato e a gente nunca comeu. E a gente quer provar. Ai, meu Deus do céu, amor. A gente é louca. Decidi pegar outra dessa daqui, gente, porque como vou ficar um tempo, né, assim, e fazer contra, assim, aí eu vou levar mais uma, vai, porque essa daqui não pode faltar. Eu amo esse talento de morango, né? E agora eu tô vendo aqui que fizeram novos talentos aqui, doce de leite. Maracujá, meu Deus do céu. Olha esse daqui. Hum, eu adoro esses chocolatinhos que tem cookies, assim, ó. Cookie cream. Tem esse outro aqui, que é recheado de avelã. Ai, meu Deus do céu. A gente vai levar só um, né, amor? Dá vontade de levar todos. Ah, vai escorrer aí, né? Dá muita coisa. Ah, vai ser esse aqui. Hoje vai ser esse. Gente, nossa, sério. Eu tô aqui salivando ainda, mas que a gente tá com fome, tá difícil. Vou pegar esse egg-esponja aqui, que eu amo muito esse pãozinho. Só que, ó, fizeram pra veganos, agora também tem ovo, gente. Legal. Muito bacana, né? Vou pegar esse aqui. Gente, eu amo esse daqui. Eu amo tanto, 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 tanto esse pãozinho. Ele tá macio. Agora sim, vamos para casa. Saiu muito mais do que a gente imaginou. Pois é, depois da comprinha maravilhosa. Oh, meu Deus do céu, gente. Saiu um pouquinho, acho que a metade da compra. Ai, amor. Foi o que a gente planejou. Estipulou, que a gente planejou. Mas pelo menos a gente achou tudo o que a gente queria. É, isso é bom. Agora sim, compra completa e a gente vai mostrar tudo pra vocês daqui a pouquinho. Ah, que bom chegar em casa e ligar o aquecedor, gente. Ai, que frio que tá. Eu falei pro Ivo que a gente tá vivendo um trizal. Relacionamento sério. Eu, ele e o aquecedor. É, não tá, amor? É o trio necessário. Não é, o aquecedor, ele tá num relacionamento sério com a gente, não tá? Tá sim, mas só por esses dias. Ai, amor. Aquecedor, não, não fique triste. Tu tá sendo muito importante. Não, que horrível. Tô brincando. Tadinho, eu amo muito o aquecedor. Não, depois a gente volta com ele. Vai e volta com ele. Vou mostrar primeiro o que eu comprei lá na C&A. Comprei esta calça. Olha só. É bonita, né, ela? Nossa, que linda. Muito bonita. É bem... É, tecido bem maciozinho, assim, gente. Nossa, muito gostoso esse tecido aqui. Bem maciozinho. Ai, também comprei este moletomzinho aqui, cor de rosa. Bem bonito ele, né? Eu não gosto muito de rosa, mas eu gostei desse tom aqui. É, um tom bonito, né? É, né? Esse tom foi bonito também. Aí tá escrito aqui, Nova York, New York, Mickey Mouse Originals. Ele é da Disney, eu nem tinha reparado que era da Disney. Mas eu achei bem bonito esse moletom. Eu trouxe, assim, pra ficar em casa mesmo. E as pessoas loucas, né, querem ficar em casa com isso. Só que eu não tenho coragem de sair com o negócio rosa desse na rua, não. Agora, o que eu comprei lá na Daiso, gente, vou mostrar aqui nesse vídeo. Não vou mostrar num vídeo só de Daiso, porque foi só essas duas coisinhas. Já vou mostrar as comprinhas pra vocês lá do mercado, tá? Aí eu comprei esse negócio aqui, que é pra fazer ovo como se fosse, tipo, ovo frito mesmo, sabe? Só que não é frito. No micro-ondas, com água. Eu achei muito interessante esse negócio, gente. Achei bem útil mesmo. Bacana. Saudável, né, pô? O mais saudável, né? Assim, um frito. E esse aqui é pra fazer espaguete no micro-ondas. Olha que legal, gente. Bem bacana. Achei essa ideia aqui bem... Gostei disso aí, hein? Bem massa, assim. Aí, dá pra fazer outras massas também aqui, né? Eu acho que ela não espaguete, acho que rola. Gente, inclusive aqui no canal tem playlist de Daiso. Eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês. E tudo que eu falo que eu deixo linkado no card, eu também deixo aqui embaixo na descrição. Porque às vezes vocês estão assistindo, tipo, em outro tipo de plataforma, né? E aí não conseguem clicar aqui no card. Gente, então, aqui na descrição do vídeo, no YouTube, tem, tá bom? Eu deixo todos os vídeos aí que eu fico falando, todos os playlists eu deixo na descrição aqui também. Tem playlist de Daiso, gente. Muito vídeo de Daiso, de verdade. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu gastei. Os valores aqui, ó. Deixei aqui as notinhas. Ó, na Daiso eu gastei R$23,98, tá? Vocês estão vendo aí o preço dos itens. Eu dobro a notinha assim pra não aparecer as nossas informações pessoais, tá, gente? Por isso que as notinhas sempre estão dobradas. Aí aqui, esse aqui é do... Da Cobase, né? Cobase, R$318,60. Vocês estão vendo o preço das rações. Ah, eu comprei uma violetinha também lá. Um vasinho de violeta eu não mostrei. E aqui eu tenho a notinha da C&A, tá? Quanto que eu gastei aqui, ó. É, blusão. Aqui, é, essa calça. Aí, o total foi R$219,98. Tava de promoção, né? Eita, aqui tá errado o número da calça. Mas, nossa, eu acho que não dá. Não deve dar problema, né? Só que... Não, mas tudo bem, é. Acho que não paguei mais caro pro cantinho, não, né? Acho que pelo código eles podem ver se tiver algum problema. Eu acho que... Não, não paguei mais caro pro cantinho, não. Acho que não. Bom, enfim. É isso, gente. É isso aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês as compras. Vou começar mostrando as comprinhas pra vocês pelo do Carrefour. Porque é do Big tem mais. Então, eu vou no Carrefour primeiro. Compramos esse ONU. Nem tava na lista, né? Mas é porque tava R$15,00. Tava de promoção aí. É que a gente acabou trazendo. Porque isso aqui, geralmente, é quando a gente compra no atacadão, no açaí. Né? Mas tava muito barato. Aí o Ivo pegou esse sabonetinho aqui da Lux, Vitória Regia. Né? É. Isso é bom, né? Eu gosto de coisinha perfumada. Também gosto. Aí eu peguei esse Lux aqui, de buquê de jasmin, que é delicioso. Esse é difícil de achar, por isso que eu acabei pegando lá, que eu vi. É muito bom. Nossa, muito cheiroso esse daí. Aí... Aí é abacaxi... Bacaxi. Abacaxi. É, abacaxi. É bacaxi. O abacaxi nós pegamos no Carrefour, né? Porque aquele do Big tava o O. Meu Deus. Nossa. Tava muito. Não dava. Não dava. Ainda bem que a gente pegou no Carrefour. Não. Não compramos lá, né? Aí pegamos também esse limão siciliano, dois limões sicilianos, limões saiti, a gente acabou pegando mais, na compra do Big também teve, só que a gente falou, ah, ele era pouco, pegamos pouco, aí pegamos mais no Carrefour, tava o mesmo preço. Pegamos também esse outro tipo de berinjela, porque a gente pegou a rajada lá no Big, e aí essa aqui tava muito feia no Carrefour, dessa daqui, dessa comunzinha aí, a gente pegou no Big, no Carrefour, ô meu Deus, tô falando tudo errado já. No Big tava ruim. No Big tava ruim, esse tipo de berinjela, só a rajada tava boa, aí a gente pegou esse tipo de berinjela no Carrefour, né? E no Big a gente pegou a berinjela rajada. Pegamos bergamotinha, também, rabanete, nossa, eu amo. Aí a rama tava saindo mais cara do que comprar ele assim, eu gosto de usar a raminha dele também, né? As folhinhas, mas tava mais barato assim na bandejinha e eu peguei. Eu não sabia disso, da rama. Ah, é muito gostoso. Bom, legal. Dá pra usar várias coisas. Aí, morango, conseguimos bons morangos, né? Porque lá no Big tava horrível, aí no Carrefour tava bom, ó. Beranguinho, pegamos. Aí, parte de congelados, conseguimos encontrar espinafre congelado, que assim, eu não sei o que acontece, que é o ó, pra gente encontrar esse espinafre congelado lá, a gente já pegou dois, né? Porque encontramos. A gente adora esse daí. Nossa, esse aqui é muito, muito bom, gente. Muito bom. Aí pegamos, esse aqui é Seara, fila de peito, de frango, né? Pegamos também, eu peguei esse daqui que eu uso a Muda Vé e tal, gente. Quando dá aquela vontadezinha de comer uma tranqueira, peguei só um, né? Gostosinho, né? É uma delícia. Ai, ó, quase esquecendo de falar da água de coco. Essa daqui é uma garrafa de vidro, gente. Coisa chique, né? Não tinha da Campo Largo, que eu costumo tomar, né? Esses dias eu fiquei meio adoentadinha, eu tava precisando tomar água de coco, eu tomei já, eu tomei um monte, foi tudo, não tinha mais, aí eu... Tá num preço muito bom pra uma água de coco, viu? Tava, tava num preço bom pra uma água de coco, viu? Esses dias atrás, esses dias atrás eu comprei uma de plástico, né? Um litro, lá perto do meu trabalho, nossa, tá com 14 reais. Pois é, e aí eu fui trazer pra mim, tadinho, pagou 14, esse aqui eu paguei 11 na garrafinha de vidro. Depois a gente aproveita a garrafa. A garrafa, ó. Compramos esse sorvete aqui, napolitano, só que napolitano com flocos, tava de promoção. Aí, falei, ai, eu vou trazer, hum, 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 por causa da promoção, aproveitar. Bacon da Aurora, salame da Seara Gourmet, né? Aí, esse fundizinho de queijo, que tava super baratinho, tava 16 reais, né, amor? 16 reais, e aí tava com uma promoção, né? Tava de promoção, aí a gente trouxe, e parece bom, viu? Parece bom. Aí, aqui, peguei mais dessa piraquinha, eu já tinha pegado no Big, mas eu peguei mais, porque eu não aguento, porque assim, a gente vai ficar um tempinho sem mercado agora, né? Gostosa essa bolacha. E a gente vai atrasar um pouquinho, no mês de setembro, a gente vai atrasar um pouquinho a nossa compra mensal, aquela compra do mês, porque isso aqui não é compra do mês, tá? Por isso que não tem arroz, feijão, etc., é aquela coisa que a gente ainda tem. E a gente vai atrasar um pouquinho a nossa compra do mês. Compra do mês, a gente sempre faz atacadão, faz açaí, etc., e como a gente vai atrasar, eu não quero ficar sem a minha piraquinha de água e gergelim, aí eu peguei outra. E caro, viu? Lá é caro, meu Deus do céu, mais de cinco reais eu pago dois e tanto no atacado. Pegamos esse pedacinho de focaccia, pegamos também esse... Ai, eu amo tanto, gente! Esse pãozinho egg sponge da Panko, eu amo muito isso daqui, é muito gostoso. É por isso que tem mais tranqueira dessa vez, porque não é da compra do mês. Pegamos esses pãezinhos, gente, sabe esse pãozinho mini? Nossa, eu amo tanto! Dá pra ver aqui? Ele tá todo virado, né? Aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? É tãozinho, pequenininho, só que ele é mini. É que ele tá grudado aqui um no outro, mas ele é piquitico, olha, bem pichuquinho, tá vendo? É, ó, tá vendo, ó, onde corta ele aqui? É, dá pra ver aqui, né? É. Ó, olha que pichuco. Pegamos sequilhos da Seven Boys. Ai, gente, esse sequilho da Seven Boys, como é gostoso! Meu Deus do céu, gente, é 400 gramas de sequilha! É muito sequilho. É muito sequilho. Quem não gosta de um sequilho, né? É, pelo menos eu amo. Nossa, isso aqui, com chazinho, caputino, com café. É, é... Comenta aí se tu gosta de sequilho. É, comenta, deixa aí no comentário que tu gosta de sequilho. Como é que você gosta de comer sequilho? Fala pra gente. Ah, é tão gostoso, gente, sequilho. E esse da Seven Boys também é melhor, assim, pra mim, sabe? Tem uns que são muito secos, duros. Esse aqui, ele desmancha na boca. Aí pegamos também miojo da Fã, meu Deus. Depois de todos aqueles miojos que a gente comprou lá em maio. Vocês se lembram daquela compra de maio, gente? Olha, pra quem não viu, tem muita compra de mercado que compra de mesmo. As boas compras gigantescas que a gente faz, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês a nossa playlist. E aí vocês vão lá na playlist e ver depois, que é uma maravilha. Na playlist tem vários vídeos de mercado. Vou deixar linkado aí. Também vou deixar aqui na descrição, tá bom? E aí, enfim. Aí em maio a gente comprou tanto miojo, não precisava mais. Mas a gente acabou trazendo esse de bacon, Jesus. Deve ser bom, né? Ah, gente, fala aí pra nós também. Qual que é o miojo que vocês mais gostam? Gostam desse miojo? Verdade, gente. Qual que é o favorito de vocês? Fala pra mim. Eu quero saber muito. Ó, por exemplo, eu amo o de tomate da Turma da Mônica. Eu amo muito. Aí fala aí, gente. E se vocês falam em miojo, né? Fica em miojo. É, né? A gente sabe que não presta, né? É uma bobagemzinha, né? Não presta. Aí a gente trouxe esse milho aqui da marca Predileta. Vamos ver se é bom. É, a gente gosta da Fugini, mas não tinha. Então, é isso que tem pra hoje. Compramos crema e gêmeas de chocolate que não ficou sem. Amo, tá acabando, gente. A gente compra tanto isso aqui e tá acabando. E a gente fecha com ó... Chave de ouro. Chave de ouro. É aqui. É chave de ouro. Esse talento de maracujá. Gente, é uma delícia. Talento. Eu já amo o talento. E agora é de maracujá. Eu adoro maracujá. Vamos ver aí, né? Vocês gostam de talento? Ai, gente. É muito gostoso. Bom, essas foram as compras do Carrefour. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a compra do Big. E daqui a pouco vem as notinhas fiscais, tá? Agora vamos ver as compras que fizemos lá no Big. Comprei esse sabonete aqui, Lux. Cheirosíssimo. É muito cheiroso esse orquídea negra. Pelo menos isso aqui tava um preço ok, sabe, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar os precinhos pra vocês, tá? Eu não tinha fiscais e tudo mais. Isso é boa. Né? Compramos essa pequenininha. Compramos esse pimentão aqui que é Sweet Parlamo. Né? Aquele tipo uma pimenta. Ai, que delícia isso. Porque é muito gostoso. Um pimentão laranja. Esse pimentão laranja é aquela receita que a gente fez no Halloween. Gente, que receita gostosa. Então eu vou deixar até linkado no card pra vocês verem depois. Porque eu não preciso ser Halloween pra fazer aqui. Quem acompanha mais tempo aí já viu, né? A delícia que foi, né? Nossa. A prontação maravilhosa que a gente fez. Maravilhoso, gente. E tá chegando Halloween. Tem playlist de Halloween aqui no canal. A gente ensina tanta coisa bacana. Vai lá conferir depois. Vou deixar linkada também a playlist aí pra quem quiser ver. Então a gente ensina um monte de coisa bacana. Aí limão, né? Compramos só dois porque tava caríssimo. Alho. Trouxemos três porque tava barato. E podia ter trazido mais, né? Tava tão barato. Mas a gente tem um pouco. A gente comprou uma, mas a gente tem até. Aí a gente comprou abobrinha. Bananica. Dois tipos de pera. Essa aqui é a Williams. E essa aqui é uma outra que eu não vou falar. Ai, eu já esqueci o nome. Ai, eu esqueci o nome. Mas eu comprei, né? Pra gente provar, né? Essa daí é diferente, né? Eu gosto mais daquela pera portuguesa. Bom, no Dia dos Namorados eu fiz pera portuguesa com vinho. Gente, também vou deixar linkada aí no card pra quem quiser ver a receita. Gente, que delícia perar o vinho. Aí a gente trouxe gengibre. Tomatinho, grape. E aqui aconteceu um fenômeno paranormal, gente. Vocês notaram alguma coisa aqui que tá faltando aqui? Meu Deus do céu, gente. Gente, sério. A berinjela sumiu. A gente tinha comprado berinjela rajada e ela não veio, ela não tá na nota fiscal. Ela apenas desapareceu do nosso carrinho. Isso é um mistério nesse canal. Aí a gente comprou esse alumínio bem grandão que a gente gosta de usar na churrasqueira. Esse daqui é muito bom pra usar na churrasqueira. Protege bem. Protege bem na churrasqueira. Fica fácil pra limpar. Aí a gente trouxe aqui esse cheddar da Catupiry. Trouxemos também esse iogurtinho fazenda. Esse é o natural. Esse daqui é cenoura laranja e mel. Trouxemos também dois desse daqui da Nestlé de morango. Esse aqui é muito gostoso. Gente, nossa, eu amo tanto isso daqui. Uma sensação da infância esse daí. Pois é, quando eu era criança eu amava isso daqui. Aí compramos coisinhas congeladas também. Ervilha congelada. Aí trouxemos polenguinho. Também. Hoje eu vou comprar um espolenguinho com certeza lá no atacadão e no açaí. Esse pãozinho jalidazinho que é uma delícia. Hum, rechado com queijo. Eu amo. Linguiça do futuro. Que é uma linguiça que ela é vegetariana, vegana, né? Essa daqui é vegetal. Esse hambúrguer vegetal do futuro, gente, só que é muito gostoso. Trouxemos aqui duas enalagens. Já por hoje sabem que é uma delícia. É muito gostoso. Mesmo pessoas que, tipo, comem carne, assim, que não gostam muitas vezes de coisas vegetarianas. Algumas pessoas chegam a gostar disso aqui. Sério, gente. Eu, que sou carnívoro. Pois é. Eu, por exemplo, já meio que parei de comer carne vermelha, né? Tá parando aos poucos. No final de semana passada, acabei fazendo uma besteirinha aí, mas eu prefiro as coisas veganas de carne, sério. Ele tá preferindo agora. São maravilhosas. São deliciosas. É muito gostoso esse daqui, gente. Aí a gente trouxe essa lasanha, essa dieta, Seara, meu Deus, foi mal, hein? Foi mal, Seara. Lasanha da Seara, que tá de promo, lasanha bolonhesa. E o que eu gostei disso daqui, ó, foi esse negocinho aqui pra se entrar, esquentar, né? Meu Deus do céu, ate que são de centavos pra esquentar no microondas, que vem com esse negócio grátis de brinquedo. É, muito legal isso aí, hein? Mal, mal na roda. Eu achei legal. Aí a gente comprou o queijo coalho da Patá. Nossa, eu amo tanto o queijo coalho. Asa de frango, swift. Almo, um negócio futuro que é uma delícia também, gente. Aí, esse nosso burger, vocês viram, né? Fala muito barato mesmo. Super promoção. Super promoção. Nossa, incrível. A gente trouxe aqui, ó. Olha quantos. E, sério, eu acho o melhor hambúrguer do mundo. Ah, e esse é muito bom, mas esse... Ah, sei lá, eu gosto mais desse aqui. Ah, não sei. Eu gosto dos dois, gente. Difícil de falar. Incrível. Eu amo os dois. Ah, aqui pra baixo tem mais coisinhas geladas. Salsicha da Sadia. Aí trouxemos esses sorvetinhos de brigadeiro daqui, bom. Trouxemos também pãozinho de cachorro quente. E salsicha vegana a gente já tem aqui. Por isso que a gente não trouxe, tá? É só salsicha normal que eu não tinha. Aí trouxe a normal. Eu não quero comer. E aí a gente trouxe aqui essa cerveja White Beer, da Baden-Baden, que é uma delícia. É simplesmente uma das melhores da vida. Tem laranja e coentro, né? Coentro. É muito bom. É gostoso. Aí trouxemos também essa mostarda de João da Cepera. É bom, viu, gente? Essa de João da Cepera. É mais barata e é gostosa. Trouxe a nossa latinha de milho, porque não tinha essa faixa de milho. Então eu trouxe a lata, né? Fazer o quê? Essa piraquezinha que eu amo na vida, eu não fico sem. Isso aqui eu não fico sem. De verdade, de verdade. Esse bolinho aqui, bebezinho, da Panko. Hum, chocolate. Nossa. Ana Maria. Hum, Ana Maria. Essa aqui é minha favorita, gente. Chocolate com baunilha. É o que eu mais amo. Aí trouxemos também essa Ana Maria Napolitano. Sabor Napolitano. Não lembro de ter comido essa aqui. Isso deve ser novidade, né? Não sei. Eu sei que ela tem coberturinha de chocolate. E pessoal, comenta aí. É novidade ou não é no mercado? É. Comenta aí, pessoal. Ó, ela tem uma casquinha de chocolate, né? Coberturinha de chocolate. Bolinha de baunilha. E o recheio é morango. Comprei também esse pão que eu adoro aqui. Que eu sempre compro. Da Vicky Bold, 100% integral. Neston. Que a gente tava com uma fase de comer Neston. Gente, aí tem adulto que come Neston? Fala sério, fala sério. Comenta aí. Verdade. A gente quer saber. E aí trouxemos também esse cereal Crunch. Nossa, eu adoro isso daqui. Desde quando eu era criança, eu sou apaixonada nesse cereal. Nesse que é o cereal Crunch. Eu adoro esses daqui. Ai, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês a notinha. Quanto que ficou. Mostrar o precinho de cada coisinha aí pra quem quiser saber. Ó, gente. Vou passando aqui pra vocês verem. A Airfryer apitando porque a gente tá com fome. Tá fazendo coisinha pra comer na Airfryer. A gente tá com muita fome. Aí eu tô passando devagarzinho. E vocês podem pausar, né? Pra ver. Ó, o valor total que a gente pagou foi esse daqui. Quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos. Ah, não. Na verdade... Perdão. Minto. Trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos. Tá? Isso é porque teve vinte e nove e sessenta de coisa, como chama? Desconto. Meu Deus, gente. Tô cabeça em árnia. É a fome. É a fome. Tô com muita fome. Mas aí depois vocês pausem, tá? Que eu mostrei toda a notinha. Vocês podem pausar se tiverem interesse em ver algum precinho. Eu faço desse jeito pra ser mais rápido. Mas aí se vocês quiserem que eu comece a falar preço por preço da notinha, não sei o que. Vocês podem deixar aí nos comentários se vocês gostam desse jeito que eu faço. Ou se vocês preferem que eu fique falando preço por preço, tá? Aí esses valores estão diferentes aqui que a gente dividiu aqui esses valores. E no final sai isso aí. Trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos. Acharam barato? Acharam caro? Gente, eu achei caríssimo, de verdade. Por uma comprinha dessa eu achei bem caro. Esta aqui é a notinha do Carrefour. Olha só. Vocês podem ver aqui. Não sei porque está um pouquinho apagada desse jeito. Ela veio desse jeito. Mas vocês estão vendo cada item, quanto custou. E aqui o valor que a gente pagou. Pagamos duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos no Carrefour. Teve dezesseis e noventa e cinco de desconto. Ah, gente. É. É caro, né? Se fosse no atacadão era mais barato. Se fosse no açaí era mais barato. Mas é isso que tem pra hoje. Entre Big e Carrefour. Sumando as duas notas, né? Porque eu não vou somar outras notas lá. Sei, ah, essas coisas da... Isso que não tem nada a ver. De comida, vamos falar, né? De supermercado. Nosso gasto total, gente. Foi de seiscentos e trinta e um reais. Certinho. Seiscentos e trinta e um, certinho. E aí, vocês acharam caro? Acharam barato? Como que tá aí na cidade de vocês? Sinceramente, achei caro porque acho que eu estou mal acostumada com açaí e com o atacadão. Olha o que eu tô aprontando aqui, gente. Tô fazendo um hot dog gigantesco. Olha como que eu fiz com o pão. Eu cortei dois pães pra virar um hot dog gigante, um dogão. E eu já passei maionese. Aí eu fiz uma caminha com esse catupiry e quatro queijos de um lado. E do outro lado, uma cama de cheddar. Aí tem todos esses molhos aqui. Enquanto eu tô montando isso daqui, né? Aí o Ivo tá fazendo salsicha, linguiçinha do futuro. Tá fazendo milho, molho, purê. Porque vai de um tudo aqui. A gente tá na fome, é sério, é real. Deu pra perceber, né? Olha o tamanho, gente. Que ficou isso aqui. Se não é a torre enfiou no prato. Agora sim, nós vamos comer. Olha isso, gente. É muito grande mesmo. Você acha que a gente vai ficar com fome depois? Vai nada, amor. Pelo amor de Deus. A gente vai comer agora que a gente tava arado de fome, né? De pedir uma Pepsi Twist aí, né? E assistir alguma coisinha no YouTube. Buenas tardes. Estamos no dia seguinte já. E a gente acabou indo bater perna. E acabamos passando no pão de açúcar. Então eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou. Gente, eu tô me sentindo ridícula com esse óculos escuro. Ele é super claro. Não foi assim que eu pedi na ótica. E eu fiquei assim, pistolada quando eu vi que ele tá assim. Parece de tiazona. É muito feio esse óculos. Ah, Fih. No pão de açúcar, nós compramos este pão italiano aqui. Tá bem bonito. Só não tem açúcar no pão, né? Ai, meu Deus, amor. Compramos esse fundi aqui de parmesão do Faixa Azul. Em todo lugar que a gente vai agora, é incrível que tem fundi de promoção, né? Não sei o que tá acontecendo. Aí a gente comprou esse daqui. Esse aqui é a promoção. Vou mostrar pra vocês o preço já já. Esse da Vigor de Chocolate também, tava de promoção. Aí compramos também este melão. É um melão pequenininho, orgânico, tá vendo? De tiquinho. Compramos também morangos pra fazer com fundizinho aí. E aí nós trouxemos também um queijinho desse ralado parmesão. Que a gente devia ter comprado lá no Big ou no Carrefour, mas a gente esqueceu. E tá no final o queijo ralado. Enfim, esse daqui foi o que eu comprei lá no Pão de Açúcar. Aí a gente tava querendo essa batatinha aqui, tá vendo? Pra fazer confundir. Porque essa batatinha não ia ser. Só que não tinha no Pão de Açúcar. E aí a gente acabou indo num... É um hortifruti, assim, né? E acabou achando lá e compramos nesse hortifruti. Depois de montando a dança, né? Depois de montando a dança, porque aí a gente andou bastante, bateu perna. E aí nós fomos numa lojinha de produtinhos japoneses. Compramos essa alguinha aqui, ó. Que, nossa, esqueci o nome. É Wakami. Alga Wakami. Aqui. Compramos também este lamen aqui. Grandão, gente. Ele é enorme, ó. Ele é enorme. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse bicho. Tem que tirar as pônias. É, esse aqui tem quase... Tem um... Quanto que é, amor? Aqui? Nossa, ele é muito grande. Eu esqueci. Ah, tem quase 200 gramas. Tá? É 101 e não sei quanto. Quase 200, gente. Aí compramos também esse salgadinho aqui. Que é de caranguejo. Nunca conheço esse daqui, hein? Deve ser bom. É crab king. Né? Pegamos também duas dessa sopinha aqui, me sushiro. Pequenininha. Olha que legal. Ela já vem pronta. Compramos a alga, que estava com um preço bom lá. Né? Muito bom. Esse aqui chama gaivote, esse lugar. Ele fica ali na rua Cunha Gado. Né? Aí nós trouxemos a alga. E trouxemos também isso daqui. Gente, eu amo tanto esse troço aqui. Ó, foi R$22,10 esse daqui. O mais gostoso que tem. Nossa, gente. É muito, muito, muito gostoso esse negócio. Não é muito bom isso daí, mas é muito bom. É muito bom. Daqui a pouco... Ah, esse aqui... A gente perdeu a notinha fiscal desse lugar, gente. A gente comeu dois melonas também lá. A gente estava com vontade. A gente pegou melona, aquele sorvetinho melona, sabe? E tudo isso daqui saiu R$104. A gente perdeu a nota. A nota do pão de açúcar eu já mostro pra vocês. Mas essa notinha aqui a gente perdeu. Droga. Nas andanças. Nas andanças. Nas andanças. Caiu em algum lugar. Caiu em algum lugar. Aí a gente passou na feira também, né? A gente passou no final, no meio de uma feira. E aí eu falei, gente, que vontade de comer mostarda. Eu amo essa folha aqui, mostarda. Faz igual a gente faz Catalônia, igual faz carola. Mesmo jeito de fazer. Eu amo mostarda, gente. É muito, muito, muito gostoso. E aí a gente passou numa pracinha. E olha só o que a gente pegou, gente. Amora, o pé estava carregado de amora. Olha aí, uma coisa que a gente nem precisou comprar. Então a natureza deu. A gente pegou a amora na Pracinha. Olha como estão lindas. Que delícia. Aí agora deixa eu mostrar pra vocês quanto que foram as compras. Ah, as nossas fiscais do pão de açúcar estão separadas. Porque a gente pegou... Nossa, olha a minha mão murcha de amora. Murcha a mão. Mas a gente pegou separadamente. A gente acabou pegando... Ah, vamos pegar aquilo. Aí depois vamos pegar isso, né? Aí, ó... Aqui tá o melão, o queijinho da Vigor, o morango. Saiu R$26,37. E aqui nós temos o pão italiano, os fundis. Saiu R$44,00. Gente, olha a diferença. Olha quanto que ia sair o fundi. Ó, esse fundi do faixa azul era R$39,99. Ó, desconto de R$20,00. Ó, o fundi da Vigor aqui também. Gente, chocolate R$29,99. Ó, menos R$15,00. Gente, que aproveitamento, né? E aí o do Hortifruti é esta aqui. A nota do Hortifruti, né? Ó, ai meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui direitinho pra mostrar pra vocês. Ó, saiu R$13,59 essa patatinha aqui no Hortifruti. Aí foram essas coisas que a gente comprou. Ah, esqueci de falar. A escarola foi R$8,00. É que na feira não deram nota, né? Foi R$8,00 esse maço gigante. Aqui, escarola não. Mostarda. 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 Esse maço gigante aqui de mostarda, gente. Olha isso. Olha o tamanho desse maço. Olha a idade do maço. R$8,00. Apenas R$8,00. Foi isso aí que a gente comprou aí nessa nossa andança de hoje. Gente, olha que diferente isso daqui. Eu nunca tinha comprado um desses. Olha que legal. É um baldinho que vem com uma tampinha de plástico mesmo. E ele vem com porçõezinhas. Ó, tem um macarrãozinho. Ó, farejade aqui. Vula pra farejade. Já veio farejar, né? Já veio, sabe o que tem. É de comer, jade? É, jade. De comer, ela vem. Aí tem esses dois negocinhos aqui de tipo... São dois tipos de macarrão. É, parece que são dois tipos aqui de noodle. E aqui tem umas coisinhas. Tem um sachêzinho com alguma coisa que eu não sei o que é. Isso é um vinagre. Parece vinagre. Aí aqui tem um temperinho. Tem um outro temperinho. Ó. Tem mais coisa aqui. Tem esse negócio aqui, uma bolona. Sei lá que diabo que esse negócio é. É uma bolota isso aí. Gente, é uma bolota. Bainatas. Tá escrito bainatas. Gente, eu não sei o que é isso. Dá pra saber o que é isso. Juro. Não sei o que é. Ah, veio o garfinho. Isso aqui vem em alguns. Já comi uns que vem. Esse garfinho que monta, sabe? É bem bacana. Mas depois ele não desmonta mais. Tu montou uma vez, ó. Acabou. Já foi. De quebra. De quebra. E aí vem esse negocinho aqui. Ó. Uns leguminhos. Sei lá. Olha. Legal. Legal, hein? Muito bacana. Interessante, né? Diferente. E esse daqui tem que cozer na água. Essas coisas aqui. Gente, eu vou até abrir esse tempero aqui com vocês. Vamos ver o que é. É difícil. É difícil. Eu vou pegar a tesoura. Eu vou ter que pegar a tesoura. Peraí. Olha, gente. Abri aqui o pacotinho. É um temperinho igual aqueles de miújo. Só isso. Aí eu descobri que esse aqui é vinagre mesmo. Peguei o Google Tradutor aí. E peguei essa parte toda que tá em chinês. Coloquei no Google Tradutor e foi. Aí isso aqui é vinagre mesmo. Isso daqui é um molhinho de pimenta. Esse daqui são leguminhos mesmo. E esse daqui é um ovo marinado. Tá? É um ovo marinado. E aqui são uns macarrõezinhos. E aí agora a gente vai fazer. Pra comer. A gente tá fazendo comida pra comer. Porque a gente tá fazendo essas coisas chinesas aqui, japonesas. Vamos comer agora. E daqui a pouco a gente vai fazer churras. Vocês acreditam num negócio desse, gente? E olha, antes que alguém fale do óculos. Ah, Van, pode não tá estético, mas pelo menos tá te servindo. Não, pior é que não tá me servindo. Eu vou ter que reclamar de verdade. Porque pelo fato dele sair muito claro desse jeito. E eu tenho fotofobia. Ele não tá protegendo minha vista. Então se eu tô numa claridade muito grande. Fica me incomodando a vista, gente. E a função do óculos é essa, né? Olha aí, gente. Como que ficou. Olha esse ovo. Que engraçado. Legal. Muito massa, né? Vai ser gostoso, né? Aí a gente vai pôr um tareio, um shoyu aqui. Nessa coisinha maravilhosa aqui. Nossa, eu amo isso daqui, gente. Esse pãozinho aqui. Eu sei fazer esse negócio aqui, sabe? E ele fica muito gostoso. Só que hoje a gente tava aí na pressa de comer um negócio rápido. Aí pegamos essas coisinhas pra gente comer. E agora a gente vai comer pra depois comer mais. Perfeito. Tô fazendo uns leguminhos aqui pro churrasco, né? Putz. Não sei se deu pra ouvir no vídeo, mas o Ivo acabou de soltar um pum. O Ivo soltou um pum, soltou. Não foi não. 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 Nessa buzina aí. Enfim, tô preparando esses legumes aqui pro churras, né? Abobrinha, berinjela. Esse aqui é pimentão laranja. E esse daqui são umas pimentas, tipo pimentão mesmo, né? Laranja e vermelho. E aí eu vou fazer com esses temperinhos. Eu vou fazer no alumínio, né? E eu vou fazer aqui com orégano, cebola, alho. Cebolas alhos. Eu vou usar esse negocinho que eu comprei lá na Shopee. Vocês assistiram esse vídeo? Se não assistiu ainda, vou deixar linkado aqui no card que eu comprei várias coisinhas de itens de cozinha na Shopee, gente. Super baratinho isso daqui. E uma mão na roda, ó. Uma maravilha. Aí eu vou colocar também um pouquinho de manteiga e sal. Aí, aqui desse lado, tem as coisinhas que eu tô usando pra preparar a maionese. Porque eu tô fazendo maionese. Eu tô aqui cozinhando batata e ovo pra maionese. Enquanto o Ivo tá cuidando das carnes, né, meu amor? Enquanto eu tô tentando cuidar das carnes aqui. Essa daqui é o quê? Essa aqui é fraldinha. Fraldinha. É. Ah, tá. Tem outra aqui que tu tá fazendo. O que é isso aqui? Isso aí é a asinha de frango. Ah, tá. Beleza. Gente, o fogão tá imundo. Não reparem. A gente tá precisando limpar. Olha só, gente. Essa aqui não é a minha receita original. Porque a receita original que eu fazia lá com os meus amigos era com batata. Mas aí eu quis fazer assim, né, dessa vez. Com abobrinha. Fazer aí com berinjela e tal. Eu acho que eu exagerei um pouco na cebola. E agora que eu lembrei que eu não cortei a batata em cubo pra cozinhar. Pra fazer... Ai, a maionese. Tudo bem. Vou cortar antes que seja tarde, antes que ela cozinhe. Que ela cozinhe muito, né? Porque cozinhar já cozinhou. Olha só, gente. Que bom que deu tempo de fazer aqui a batatinha cortada. Agora eu vou voltar com ela pro fogo. Mas, ó, 2, 3 minutos vai até pronta. Porque ela tá quase cozida. Porque não pode ficar muito, muito cozida se não empapa na hora de fazer a maionese, né? A gente também vai fazer esses futuro burgers. Aqui. Burger do futuro. Vamos fazer também essa almôndega do futuro. Eu vou colocar no espetinho. E a linguiça do futuro também. Nós vamos fazer. Porque esses daqui são coisinhas vegetarianas, veganas. Pra nós churras. Aí, aqui, já preparei todos os legumes, né? Tô preparando também a maionese. Ainda não terminei de preparar a maionese. E aí, tô na churrasqueira também. Então, muito bem. Ó, esse barulho é da churrasqueira, gente. Olha só, a gente já tá aqui com refrezinhos e cervejinha. Aquela white beer da Baden Baden. E aqui, ó, também tô preparando aqui os pãezinhos de alho. Gostoso, né? Queijinho. Aqui eu tô fazendo esse negocinho de espetinho de almôndega do futuro, né? Só que esse espetinho aqui eu sempre embrulho no papel alumínio. Porque senão ele desfaz, tá, gente? Assim como essa linguiçinha aqui também. Mas fica uma delícia. Aí a gente tá fazendo várias coisas aqui. Abacaxi a gente vai cortar daqui a pouco. E a gente também vai pôr banana pra assar. Banana com canela e queijinho ralado. E o abacaxi com canela. Meu Deus do céu. Difícil de falar ainda, né? Você vai falar sério. Aí, gente, vocês acham que tem carne só pra mim aqui? Só pra o mano? Não, tem carne também pra Jadelina aqui, ó. Sem tempero, sem sal, ó. Ela vai comer. Essa aqui é da Jade, ó a Jade. Ó a filha. Olha aí, Jade. Ó a filha. Ela tá esperando já, ó. A carinha dela. Tá aqui do lado das minhas queridas. Cara de dó já. Só esperando. Fazendo cara de dó. Tadinha. Eita. Tá difícil. Isso aqui vai. Agora foi. Pode tirar essas gordurinhas pra mim, tá? Eita, Jade. Ó, é teu, Jade. Vou colocar aqui pra mim o hambúrguer do futuro, né? Ô, delícia. Ai, se coubesse dois, não cabe, amor. Tô colocando muito isso daqui, poxa. Cabe sim, amor. Só trazer um pouquinho mais pra cá. É? Eu não quero que encoste. Foi uma empurradinha aí. Assim, acho que dá. Dá certo, dá certo. Acho que deu, né? Aê. Aqui já tem picanha, asinha, pão de alho. E é da Jade, né? É, e o meu hambúrguer do futuro, poxa. Aê, maravilha, até pra todo mundo. Olha só, aqui já coloquei a berinjela com abobrinha, ainda não coloquei pra assar os pimentões. Olha essa aqui é a linguiça do futuro, gente, como fica bonita. Ó. Lindona que tá ficando, né? Aqui a gente tem a almôndega do futuro, o hambúrguer do futuro. Nossa, tá lindo, né? Acabei de virar. Tá muito bonito mesmo. São Sazenda aí. Muito bom. Aí, a gente já está aqui nos trabalhos, né? Berinjela, abobrinha, maionese. Essa maionese tem a receita no outro vídeo de churras. Vou deixar linkado pra vocês aqui, depois que vocês quiserem a receita. E esse vídeo é bem legal, porque é um vídeo que a gente foi no atacadão antes, né? Fizemos pão pra cima atacadão e depois nós fizemos um churras. Vou assistir lá depois. Pãozinho de alho, que eu já comi, ó. Só tem mais um aqui. Mas tem bastante pão de alho aí pra assar. É, hambúrguer do futuro, almôndega do futuro, linguiça do futuro. Ai, gente, ó. Tudo delicioso. E uma coquinha com gelo pra acompanhar, é claro, né? Ó, o prato do Ivo é híbrido, né, amor? Tem picanha e tem asa, mas tem outras coisas aí que são veganas no meio. É, tem tão gostado dessas coisas veganas. Senta, filha, senta. Ai, que linda, filha. Ó, esperando, gente. Ó, meu Deus, não aguenta. Meu Deus, não aguenta. Gente, como é que vai fazer o cachorro esperar com carne na mão? Né? Come, filha, é gostoso. Ih, filha. É, filha, quer mais? Quer, né? Gente, olha isso daqui. Isso aqui não é carne. Isso aqui é um pedacinho de hambúrguer do futuro. Eu dei um pedacinho pra ela. Ela ficou mais louca do que com carne, não foi, amor? Ficou doidona. Olha isso. Igual a gente falando que... Ixi, caiu lá atrás. Olha lá, Jodi, pega. Jodi, pega lá. Olha lá, filha, aqui. Aqui, filha, aqui, ó. Aqui, aqui, Jodi. Isso, olha só. Gente, ficou mais doida com hambúrguer do futuro do que com carne. Sem brincadeira. É igual a gente falando aqui que é mais gostoso. Até o cachorro tá testando isso, gente. Olha isso, olha a língua. Ó, qualidade aprovada, hein? Pode crer. Churras vegano é massa. Gente, é sério, ela ficou mais doida com isso do que com a carne. Ela ficou maluca. Olha lá, tá até tremendo aqui, ó. Olha aí, ó. É, não paramos aqui de comer ainda. Tem aqui uma bananinha que eu fiz com canela e um pouquinho de parmesão ralado. Ó, desse jeito aqui no papel alumínio, né, a gente fez. Abacaxizinho com canela, um pouquinho de farofa. Tem também aqui o queijinho coalho que não pode faltar, né. Aqui também tem pimentão. Mais pãozinhos de alho, mais almôndega do futuro. E agora uma cervejinha pra acompanhar, né, gente. Complei. Tá um negócio. Tá muito bom, gente. Não para de comer aqui. Ó, gente. Eu vou fazer aqui uma banana pra Jade. Sem canela e sem queijo. Porque banana sem cachorro pode comer. Vou fazer pra filhinha, né. Ó, gente, pimentão. Apenas façam. Eu pus alho, cebola, pus dois dentes de alho, cebola picadinha, um pouquinho de manteiga e orégano. Só isso. Gente, é sério. Fica incrível, não fica, amor? Incrível. Incrível. Esse aqui também tá muito bom, viu? Então eu vou lá colocar na churrasqueira que o bebê tá aqui querendo comer. Tadinha. Silvia. Ô, Silvia. Olha quem apareceu aqui. É a Silvia. Olha que linda. É, filha. Celebridade Silvia. Lindona. Olha isso, gente. 1h30 da manhã e a gente ainda tá fazendo churras desde tarde. Fala sério, o dia inteiro desde tarde até 1h30 da manhã a gente tá fazendo churras até agora. Fala sério, o dia inteiro desde tarde até 1h30 da manhã a gente tá fazendo churras até agora. Então, este foi o vídeo de hoje. A gente teve que ir no Big, teve que ir no Carrefour, como vocês viram, né? E aí a gente passou em outros lugares aí aleatórios, fazer o quê? Essa compra não foi uma compra de mês, porque a gente, na verdade, tava só precisando de algumas coisinhas aí e a gente vai atrasar um pouco a nossa compra do mês. Por isso que a gente acabou não indo no Atacadão, no Açai. Esse mês, agora, de setembro, a gente vai atrasar um pouquinho nossas compras, né? Porque, ah, tem umas coisinhas... Tem outras coisas pra gente fazer... Não, aniversário, né? Exatamente. Voltar de aniversário, etc. Então, por conta disso, a gente vai atrasar um pouquinho, prolongar pra outro Finge. E aí a gente foi comprar, só que a gente se arrependeu um pouco. Gente, a gente tá acostumado com o Açai, com o Atacadão, com o Roldão. E agora esses preços de Big, de Carrefour e outros mercados nos assustam, né? Nossa, é demais. Muito caro a assustação dele. Dá um choquezinho. É, dá um choque. Ah, mas em contrapartida a gente fez outras compras que a gente tava precisando, né? Passou um C&A, passou uma fubase. Isso, verdade, porque o shopping é ali perto. E outra coisa que também tem algumas coisinhas que não tem nesses lugares que a gente foi buscar, por exemplo, produtos lá da Fazenda Futuro. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que se tu assistiu até aqui é porque gostou. Então, garante aquele like, maneirão. Deixa aí no comentário o que tu mais gostou. Exatamente. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos assim. Qual tipo de vídeo vocês querem assistir aqui no canal, que é muito importante pra gente esse feedback. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.